Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje eu quero rogar ao povo cigano que te bendiz, que te abençoe, que te ilumine. Afinal, você já deu o teu joinha, já falou do meu canal para os teus amigos, você jamais coloca um dedinho para baixo, né? E você, com certeza, já se inscreveu aqui no canal e assinou o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. Ops, aaaah! Também quero indicar para vocês alguns colegas, alguns canais aí que eu tenho certeza que vale a pena você fazer parte da família, assinar e receber as notificações. São canais que nos inspiram para uma vida melhor, que nos trazem mensagens carinhosas, mensagens fantásticas. Vou começar indicando o canal do Márcio Bens, né? O Márcio Bens é o signo do amor, nós fazemos um trabalho paralelo onde os nossos canais, na verdade, aí se misturam. Tanto o meu quanto o dele, nós falamos de amor. Nós queremos o amor, nós queremos passar amor para vocês. Nós queremos que você entenda que você é a parte, a pessoa mais importante da tua vida. que você tenha uma linda autoestima para que você possa, então, viver uma grande história de amor. Ninguém triste e machucado vive uma história de amor de verdade. Às vezes nós conhecemos alguém que está muito mal, que acabou de passar por uma decepção, que acabou de sofrer, mas o que que acontece? Essa pessoa te encontra e você deu bola para ela e a autoestima dela foi lá em cima. Foi isso que atraiu o verdadeiro amor, a autoestima. O momento que a pessoa tem autoestima, ela se faz ficar apaixonada, apaixonante. Todo mundo gosta de alguém que tem brilho nos olhos, que tem pele iluminada, que tem um brilho no cabelo, que tem alegria na palavra, enfim, né? E é isso que nós queremos fazer de você. É esse a nossa intuição, a nossa intenção mais profunda. Tanto do Márcio quanto a minha, tenha certeza disso. Também quero indicar o canal do Café com Ciganos, a Cris, né? É um canal de leitura de cartas. Ela passa uma paz muito grande, tem uma voz tranquila, é bem de boa. E o teste das cartas de Maria Padilha. Passe por lá, diz que eu deixei um super beijo para todos eles, tá? Que a Cristal os ama muito, ok? Beijos! Eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer a nossa prece do dia e junto, bora lá! Pai, eu estou aqui para agradecer mais um novo amanhecer. Eu sou abençoada por uma família que me ama. Eu tenho um lindo trabalho onde eu posso proporcionar amor. Eu tenho saúde. Pai, me permita sempre ter um sorriso largo, uma palavra de amor e um ombro amigo. Gratidão, meu pai, por tudo, por exatamente tudo. Deus, obrigado pela clarividência, pela mediunidade, pelas palavras. Obrigada por todos que passam aqui no canal. Obrigado. Abençoa, Senhor, a todos com tua imensa gratidão. Ao povo cigano, O povo da boa fé, que bendiga a cada um que passa por esse canal. Nós vamos hoje perguntar ao povo cigano quais as reais intenções desse ser de luz para conosco. Vamos ver o que de verdade essa pessoa quer com nós, ok? Vamos baixar a câmera e junto, bora lá. Já tinha baixado, não vamos baixar mais. Daqui um, dois, três, vamos pegar a energia da pessoa com relação a vocês. Você pode escolher tanto pelo baralho, pela pedra, o que mais lhe chamar a atenção. Lá estará uma mensagem para você do universo cigano. Qual a intenção desse ser de luz que eu penso agora, nesse momento, com relação a mim? Vamos ver a energia dessa pessoa com relação a você. Rosa dos ventos. Vamos ver a intenção dessa pessoa com relação a você, meu consulente. Deque um, dois, três. Vou separar o Deque três. Deque dois. Vamos ao Deque um. Lápis Láserim. Lápis Láserim. A energia da morte. Essa pessoa, ela está querendo, ela tem o desejo, o grande desejo, quando ela olha para você, o grande desejo da transformação. Digamos que vocês sejam apenas amigos. Essa pessoa quer algo a mais com você. Não quer ser só teu amiguinho, tua amiguinha. Digamos que vocês já são um flerte. Essa pessoa quer transformar, quer solidificar esse relacionamento, tá? Então, o que estiver acontecendo, não importa o que seja, essa pessoa quer transformar isso. Agora, vamos ver o que a Rosa dos Ventos quer. Opa! O que a Rosa dos Ventos quer colocar aqui para nós. Os Pássaros, A Torre, A Mulher, A Aliança, Os Ratos, O Coração, O Urso, Os Jardins, A Criança, O Livro, E As Nuvens. Eu vejo que entre vocês tem um relacionamento não totalmente esclarecido. Existe algo oculto, algo que se esconde atrás das nuvens, algo que, na verdade, precisa ser conversado. O jogo abre com o início aqui, os pássaros, a conversa. Vocês precisando conversar sobre a questão de vocês. Existe uma conexão gigante, fora de série entre vocês. Você percebe isso? Num olhar que vocês trocam, num jeitinho de conversar. A pessoa fala de você ou com você de um jeitinho, fala com outros diferente. Você tem um significado especial no expressar dessa pessoa. Essa pessoa, ela gostaria aqui, ela mostra, querendo aprofundar um relacionamento. Ela quer um aprofundamento de relacionamento com vocês. Uma aliança. Se a pessoa, às vezes, ela é muito machucada, ela se sente triste, ela sente a tua falta, ela sente saudades. Eu creio que muitos aqui estão afastados, não estão juntos, porque a saudade me mostra muito forte. muitos aqui também, eu sinto colegas de trabalho, porque eu vejo um office, um escritório, eu vejo peças se encaixando, se formando no escritório, colegas de trabalho, muitos colegas de trabalho, ou de relacionamento comercial, ou de relacionamento comercial. Algo que vocês... Eu vejo muita gente aqui falando de dinheiro, de finanças, de trabalho. Claro que não é para todos, pode ser um outro tipo de relacionamento, mas eu sinto que aqui tem muito a ver com relacionamento comercial aqui. Ou um colega de trabalho, ou uma colega, ou então uma negociação, algo a ver com o mundo financeiro. É como se vocês conversassem algo sobre finanças, sobre trabalho, ou talvez não é nem finanças, é trabalho, é... Algo nesse sentido, como se vocês tivessem, se vocês fizessem uma mesma coisa em comum. Eu vejo que essa pessoa tem uma tristeza muito grande, porque ela tem esse desejo de se aproximar mais de você. Essa pessoa se apaixonou por vocês. Ah, talvez essa pessoa esteja afastada pelo trabalho dela, de você. Pode ser isso também. São milhares de energias, mas eu sinto bem claro a questão de trabalho nesse deck. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa muito forte, uma pessoa que luta muito por aquilo que quer. E essa pessoa tem um desejo muito grande por você. O urso também mostra o desejo sexual, aquela, né? Mas também tem um carinho. O urso é carinhoso, aquele bichinho gostoso que se pega, todo gostosinho, né? Essa pessoa, o grande sonho dela é ter um encontro com você. se vocês têm um relacionamento, não importa qual relacionamento, está pintando uma coisa nova aí. Se vocês já eram amigos, algo novo está aí brotando desse relacionamento, a transformação. mas se vocês se conheceram há pouco tempo ou se vocês têm um relacionamento, estão de repente saindo aí há algum tempo e é uma... Essa pessoa quer mudar isso. Ela quer deixar esse ciclo que vocês estão vivendo para trás e quer começar um novo ciclo da vida dela. Ela não quer mais viver essa situação do jeito que está. Ela quer uma definição, tá? Porque ela se sente aí um tanto quanto insegura nesse sentimento de amor que ela tem. E ela quer algo mais definido. Então, a transformação desse ser de luz aqui com relação a você é transformar esse relacionamento em algo diferente. Vamos ver aqui. Olha só. Uma coisa certa. Aqui tem muito amor. O Vladimir já vem abrindo o jogo aqui confirmando o amor da rosa dos ventos, tá? As nuvens. É algo muito... Não está totalmente claro. Não está conversado. Vocês precisam conversar sobre esse sentimento aqui que anda instável. Os ratos mostram medo, a saudade, o medo de perder um no outro. Essa pessoa veio para os caminhos de vocês com um grande desejo, uma grande atração. É para viver realmente uma história aí de imperador com vocês ou imperatriz, né? Vocês dois têm uma linda história pela frente aí, tá? Vou pegar aqui uma mensagem dos anjos do amor. Um oráculo lindo, né? aqui caiu, tá? Não foi porque... É que o baralho é muito grande mesmo. Dê uma chance a esse relacionamento. Dê uma chance a essa situação. Tire as dúvidas, converse sobre o assunto. Essa conexão de vocês é algo muito bonito. E se você acha que essa pessoa não pensa em você, engano seu, olha a conexão, tá? E essa pessoa quer aprofundar isso. Mas, de alguma forma, eu vejo ela com falta de coragem por medo de acabar afastando você, tirando você de vez, né? Ela tem medo, tem dúvidas, medo de perder você caso ela fale do amor dela. Então, você precisa encorajar essa pessoa, tá? Encorajar ela a poder dizer pra você aí o que ela pensa. Porque o que ela realmente quer, ela quer uma grande transformação. Isso que ela sente por você, ela quer transformar em algo mais sólido, ok? Agora nós vamos ao deck número 2. O imperador. Esse já vem de caro com a energia do imperador. O imperador é aquele ser de luz maravilhoso que vem decidido a conquistar. Ele demonstra uma grande paixão, um grande desejo sexual, né? Tem uma força, uma garra muito forte quando quer algo. Então, com relação a essa pessoa, ela está disposta a te conquistar. O verdadeiro interesse dela em você é da conquista. Os peixes. A árvore, nossa senhora, olha que coisa linda. Essa pessoa, ela quer conquistar pra você. Ela está sempre, ela sempre continua lutando pra ter que conquistar, caso já tenha ter conquistado. Aqui mostra que realmente tem um sentimento muito bonito, onde as emoções estão muito aguçadas com relação a você. Os peixes. Mostra alegria, prosperidade e amor. Aí nós também temos a carta da árvore que mostra um amor forte, enraizado, algo que parece que vem de uma vida anterior já, tá? Conexão de vidas passadas. Aqui você é que vai, você é que tem a chave na mão e decidir se abrir ou não de verdade, a deixar essa pessoa ou não de verdade entrar nos seus caminhos. Vocês consulentes têm algo que mantém vocês um pouco afastados, tá? Amarrados a alguma situação ou a distância ou a outra pessoa. Tem algo que ainda impede vocês de seguirem em frente. A foice mostra que vocês precisam desatar esses nós e se abrir para um novo caminho. A carta da nuvem, da nuvem não, da lua, mostra o grande sonho. Essa pessoa chega a sonhar. A conexão de vocês é tão forte que essa pessoa sonha com vocês e vice-versa porque é um só uma conexão de sonhos. A cegonha, uau, nossa senhora. Olha só, a cegonha e as estrelas vêm dizendo que no período máximo de nove meses, grandes mudanças estarão acontecendo, tá? O relacionamento de vocês tende a realmente se fixar, se aprofundar. Muito provavelmente vai acontecer uma grande transformação nesse período aí e vocês possam estar, então, vivendo essa história. Vocês vêm aqui ancorados pela espiritualidade, tá? Olha o amor de vocês que forte. Tem tudo para deslanchar, para dar certo. A conexão é fantástica. Vai ter um... Aqui eu vejo vocês cortando algo que prende, que impede vocês de viverem essa história. Os caminhos de vocês estarão se abrindo definitivamente. Os nós serão cortados. Talvez você seja uma pessoa de bastante fé, você faça orações, tal. oração das chamas gêmeas aí é uma boa dica para você desamarrar qualquer coisa para cortar qualquer coisa que esteja impedindo vocês. Porque eu vejo que vai ser como a morte e o nascimento, uma grande mudança, algo, um marco muito grande da história da vida de vocês, essa pessoa, tá? Tá? o urso mostra aqui a força do imperador querendo, lutando para conquistar vocês de verdade, para ter vocês só para ele ou para ela. cristal, mas eu sou solteiro ou solteira, não tenho ninguém, não tem problema, é alguém assim que se aproxima, tá? Olha só, esse imperador, essa imperatriz é muito galanteador, muito galanteadora, sabe te presentear, mesmo que seja com olhares, com palavras, com jeitinho sedutor. A questão é você que tem algo amarrado na tua vida e que te impede, tá? Mas existe uma paixão enorme desse imperador para com você, que essa pessoa quer de verdade, ela quer te conquistar. Aqui me mostra o sol dizendo, você saberá os caminhos a seguir, você saberá entender os passos para ter o amor, você vai entender, essa pessoa vai mostrar cada vez mais o interesse dela por você, tá? 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 Eu vou perguntar vocês dois cada vez mais. Então, se você está fazendo as orações das chamas gêmeas, continue, não desista, porque essas orações estão te ajudando a atrair o teu grande amor, tá? Tá? eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Talvez, você ainda não tenha essa pessoa e você está fazendo essa oração das chamas gêmeas, você sabe que essa pessoa está aí vindo nos teus caminhos, você está atraindo esse amor de chama para você, tá? Vamos lá para você que escolheu o deck número 3, a perna do karma, a energia do erimitão, ah, meu Deus, esse daqui é um tanto devagar. Aqui, se você realmente quer essa pessoa, você tem que ter muita paciência. O que essa pessoa realmente quer com relação a você, o erimitão é muito sério, ele mostra claramente uma pessoa séria com interesse muito grande em você, tá? Desculpa, eu estava com... Estava estranha a imagem, eu dei uma virada na câmera. O erimitão mostra que realmente ele tem um interesse muito sério, só que ele precisa resolver determinadas coisas na vida dele. Aqui mostra ele pedindo paciência, paciência, mais um pouco, mais um pouco, fica bravo não. os trevos, o caixão, ixi, esse daqui está resolvendo problema, né? por isso que vem a carta do erimitão pedindo que você tenha paciência, porque ele tem aí coisas para resolver na vida dele, não é pouca não, o bicho aqui está pegando. Aqui me mostra essa pessoa depois como linha central vindo com um buquê. Depois que todas essas questões, as dúvidas foram embora, no meio vem o buquê dizendo que vocês estarão colhendo, né? o que de verdade merecem. O amor é feito o amor de imperador, um amor louco tem um desejo grande por você, só que é uma pessoa bastante enrolada, se você realmente quer essa pessoa, você terá que ter nem tão pouco de paciência, porque olha quanta coisa essa pessoa tem para resolver. Vocês têm uma conexão aí de alma gêmeas, mas cabe a você a decisão de esperar ou não, porque essa pessoa é bem enrolada, existem muitos bloqueios, olha a pilha de livro fechado aqui, existe muito bloqueio entre vocês, tá? É uma pessoa que transmite confiança, é uma pessoa verdadeira, porém, as coisas entre vocês estão muito bloqueadas, deve ter muita barreira, opa, aqui já vi, muita, muita coisa que impede vocês estarem juntos, essa pessoa tem que cortar, tirar da vida dela muitas coisas, caso você tenha essa paciência e resolva esperar, eu vejo você feliz e comemorando no final. então, o que essa pessoa quer comigo, ela quer um relacionamento de responsabilidade, relacionamento sério, mas ela precisa ter tempo para resolver as questões dela, que me parece muito alguém com a vida enrolada com uma terceira pessoa e não vai ser fácil resolver isso não, viu? O corte, eu sei que nesse momento provavelmente estão afastados, esse corte aconteceu por parte da própria espiritualidade, tá? Porque essa pessoa, ela tem que, ela não pode ficar vivendo duas histórias, ela tem que resolver a vida dela para depois vir até você. Ó, a nuvem caiu exatamente aqui. Essa pessoa, na verdade, ela tem dúvidas entre dois amores. E aí, espiritualidade disse, opa, parou, um corte temporário aqui para que vocês possam botar os pingos nos lizes. Aqui eu vejo literalmente uma pessoa muito enrolada, uma pessoa com muitos problemas pessoais e essa pessoa precisa poder resolver tudo isso para depois organizar e viver uma história de amor com você. E por isso que a espiritualidade disse, aqui, meu bem, um corte temporário para que essa pessoa tenha tempo de resolver as pendências dela para depois vir até você. Então, o que a pessoa quer? Ela quer, ela quer, mas ela não tem coragem, ela é um tanto covarde. E por isso que a espiritualidade cortou, mas a pessoa pede que você tenha paciência porque ela te ama. Ela quer uma história com você, tá bom? Vamos lá, pegar a mensagem aqui. Aqui. continue otimista com relação o amor na sua vida. Às vezes, o destino nos surpreende de onde menos esperamos. Então, aqui, talvez essa não seja a tua verdadeira história, mas nunca desista do amor verdadeiro, porque se não for aqui, porque aqui a espiritualidade já deu um corte temporário, tá? Se não for aqui, alguém novo do nada será posto na tua vida e você vai entender o outro significado, um significado diferente do amor. Por isso que a espiritualidade aqui nos oráculos vem te pedindo que você não desista do amor verdadeiro, né? Que você continue tendo paciência e acreditando sempre que o amor no tempo divino vem até você, ok? Obtchá! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês à noite num novo vídeo se Deus quiser e Ele quer. Obtchá! бы E ele quer? E E E